Fala gurizada, beleza? Se tu não é inscrito no canal, inscreva-se, se possível recomenda aí para os teus amigos. Se tiver interesse, temos a nossa segunda ação entre amigos em andamento, você escolhe entre um Volvo C30 T5 e um Azira 3.3 V6. Apenas R$ 60,00 cada número e a gente já está há poucos dias aí de bater os 80% do pagamento da rifa. E acho que no próximo mês, daqui uns 20 e poucos dias, a gente já sorteia os carros, se Deus quiser. Bom pessoal, eu vou falar hoje sobre marea, que é uma coisa aí que hoje em dia muita gente fica falando mal, nem conhece o carro, nunca nem andou no carro. Não tem nem ideia de como é dirigir esse carro, de como é a pegada dele, de como é prazeroso guiar esse carro e ficam falando mal. Mas o que eu vou falar é sobre a manutenção dele pessoal, basicamente sobre isso, porque dirigir uma areia, principalmente uma areia 5 cilindros e ainda mais uma areia turbo, é uma experiência muito legal, o carro é muito prazeroso, o carro tem uma pegada, o carro tem um ronco sensacional, o carro é muito, muito, muito interessante. E eu, o cara no Voyage que está chovendo, o cara vem no 12. É um carro muito legal, um carro muito interessante, eu gosto bastante. Eu digo aí que ele tem um desempenho aí muito semelhante a bastantes, vários carros atuais, tá, com potência interessante. E pra época era um absurdo, né, pra época os 182 cavalos do turbo eram surreais. Bom, pessoal, a manutenção do Marea é cara sim, tá, quem disser que não tá mentindo, mas ela é cara não só por questões de peças, mas por questões da manutenção em si, do ferramental, do mecânico, de achar a pessoa certa pra mexer nele. O Marea, ele tem peças específicas pra trocar uma correia dentada, pra trocar a correia dentada dele, você tem que... Eu não sei hoje em dia como é que tá, nunca mais tive contato com o Fiat Marea, mas há alguns anos atrás... Acredito que isso não tenha mudado, que não tenham criado nenhum outro jeito de trocar, mas há alguns anos atrás você precisava tirar o motor fora do carro pra trocar uma correia dentada, isso aí fazia o custo de uma correia dentada, de uma troca de correia dentada ficar muito alto. Ele é um carro que ele tem uma mecânica muito sofisticada pra época dele, é um carro que é a nível aí de alemão, de carro alemão na época, em questão de tecnologia e tal, é um motor muito moderno pra época, e a própria Fiat começou errando com esse carro, porque na época colocaram que a troca de óleo deveria ser, se eu não me engano, com 20 mil quilômetros, e isso não existe, né pessoal? Se nem pra carro comum a gente faz isso, pra carro que aguenta o tirão aí, carro convencional, imagina pra um Marea que tem um motor sofisticado, um motor que pra época era coisa de outro mundo, então a própria Fiat já começou errando com esse carro. E aí depois, é claro, o carro foi perdendo valor, o carro foi caindo na mão da pessoa que já não é aquele primeiro dono que tinha lá na época, sei lá, 70 mil reais, a versão mais top, acredito, eu nem lembro quanto custava uma Marea top de linha, mas foi caindo nas mãos das pessoas que já não tinham tantos valores disponíveis, e aí, ladeira abaixo, né? E hoje em dia, peças originais pra ele são difíceis, e também algumas peças aí paralelas, tem, mercado paralelo é pra todo carro, só que, às vezes nem sempre tu vai achar aquela coisa que tu realmente precisa no paralelo que vai durar, então, às vezes tu vai ter que trocar uma coisa que ia durar lá, numa peça original que ia durar, sei lá, dois anos, tu vai ter que trocar três vezes porque é paralela, então, é uma questão a se pensar, e como o carro caiu muito na mão do pessoal que já não tem tanto poder aquisitivo, o pessoal começa a negligenciar na manutenção, então, fica mais difícil de se encontrar um inteiro, ainda mais por ser um carro que já tem uma manutenção um pouco mais cara, que já é um pouco mais difícil de encontrar peças, bom, eu acho que deu pra resumir o que eu queria falar, mas é isso aí, pessoal, o Marea é um carro super legal, tá? É um carro muito bacana pra quem tem condições de manter um, deixar o carro redondinho, o carro é super interessante, eu gosto bastante, o carro é incrível, e eu acho que faz parte da internet, não só o Marea, mas tem outros carros também que o pessoal fala mal e nunca nem andou, mas eu vejo que tem muita gente que fica falando, falando e queimando o carro e debochando do outro, cara, se tu não tem conhecimento da causa, se tu só ouviu falar, não fica fazendo isso porque é chato, sabe? É uma coisa, uma brincadeira meio sem graça, eu mesmo às vezes falo que é bomba e tal, mas eu não fico, tem gente que inferniza a vida, sabe? Um dia eu criei uma enquete lá no Instagram, e o pessoal veio no privado me falar, ah, o Marea não presta, não sei o que, porra, o carro realmente é um pouco mais difícil de manter, o carro realmente tem peças caras, a manutenção dele não é qualquer mecânico que mexe, mas não é por aí, entendeu? Tem outros carros também na mesma época, que são também difíceis de manter, que não é qualquer mecânico que mexe, faz parte, é isso aí mesmo. Eu acho que tem muita gente que fica alfinetando na internet sem, porque não tem o que fazer, sabe? A vida tá um tédio e o cara começa a alfinetar lá, a falar besteira, a bostejar, vamos dizer assim, e não é por aí. Tem carros que a gente sabe que são mais complicados de manter, ou que não tem um comércio bom, eu sei, eu sei disso, sei que o Marea é um deles, mas, cara, não precisa ficar ofendendo a pessoa que postar o Marea, ou ficar falando que, ficar procurando Marea na internet pra falar mal, ah, o cara tem o Marea, vou comentar na foto dele que o Marea é ruim, não precisa disso, pessoal. Eu vejo várias pessoas fazendo isso e, cara, eu acho que isso é totalmente desnecessário, tá? Mas sobre o carro, o carro é muito legal sim, é difícil de manter um pouco, hoje em dia deve estar mais facilitado, mas ainda assim não é um carro barbado a de manter, é um carro que tem uma manutenção mais cara sim, mas o carro é muito legal, se tu tiver condições de manter, e se tu quiser um carro com desempenho interessante, pode comprar que tu vai ser muito feliz. É isso aí, pessoal. Valeu aí por ter assistido o vídeo. Tamo junto. Abraço.